Nós fomos o primeiro Estado a propor justamente o manejo, o controle e a caça do javali em Santa Catarina, utilizando dessa oportunidade que nos foi dada. Olá, seja bem-vindo ao Ordem do Dia, o podcast de jogo rápido da LESC, que mostra o que os deputados pensam sobre os assuntos do momento em Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, estou aqui com a minha colega Giselle Dalpias para conversar com o deputado Lucas Neves, do Podemos, sobre o manejo do javali na Serra Catarinense. Deputado, nós agradecemos a sua participação e eu começo perguntando o que levou o senhor a apresentar esse projeto, o projeto que virou lei em Santa Catarina e que prevê, portanto, o controle populacional do javali, principalmente na região serrana do estado. Nós temos um grande problema que é justamente a presença dessa espécie invasora exótica do javali no nosso estado de Santa Catarina, com uma projeção de um ano atrás, nós tínhamos uma projeção de 200 mil animais. O que acontece é que em julho do ano passado, o Ibama suspendeu a portaria que permitia que o manejo, que o controle, que a caça do javali fosse feita no Brasil. E isso, obviamente, impactou diretamente a situação em Santa Catarina por conta da grande quantidade destes animais que nós temos aqui no estado e dos prejuízos que ele causa. Tão logo isso aconteceu, nós começamos a buscar uma alternativa. Como não havia uma sinalização do Ibama de que isso poderia ser revertido, de que essa portaria poderia ser revista, nós fomos o primeiro estado brasileiro a propor uma legislação, justamente por não existir uma lei federal que tratasse sobre o tema e a Constituição Federal nos permitindo fazer justamente uma lei concorrente a legislação nacional, nós fomos o primeiro estado a propor justamente o manejo, o controle e a caça do javali em Santa Catarina, utilizando dessa oportunidade que nos foi dada para garantir que lá no meio rural, onde nós temos lavouras devastadas por este animal, que lá no meio rural, onde nós temos também bezerros, de uma maneira geral, a pecuária afetada pelo javali, porque o pessoal pensa, o que o javali faz? É uma espécie exótica, invasora, ou seja, ela não é daqui, ela não é do Brasil, ela é nativa da Europa. O animal que é o predador natural do javali está em extinção. Então é uma espécie invasora exótica que transmite muitas e muitas doenças, ou seja, também é um risco sanitário para o nosso estado de Santa Catarina, que é um dos maiores produtores, exportadores de proteína animal do Brasil, e você tem um risco sanitário ambulante andando por aí, causando prejuízos, como eu disse, as lavouras, porque eles vão devastando com tudo. Nós temos lá na serra, por exemplo, produção de uvas para os nossos vinhos finos de altitude, eles também atingem os nossos parreirais de uvas. Nós temos a produção de maçãs, São Joaquim, maior produtor nacional de maçãs, eles também atingem os nossos palmoares de maçãs. Nós temos uma grande produção de bovinos também, a pecuária é muito forte na nossa região. Eles matam os bezerros novos, as ovelhinhas que acabam de nascer, eles vão lá e matam. Além do prejuízo, desequilíbrio ambiental, por quê? Eles matam animais silvestres, comem ovos de animais silvestres, eles acabam com as nascentes d'águas. Então, é uma praga que pode chegar a 200 quilos e que é extremamente violento. Então, diante disso, nós precisamos agir, criamos essa legislação a nível de Estado, que foi aprovada aqui na LESC no dia 27 de novembro do ano passado. No dia 26 de dezembro, o governador sancionou. E agora, no mês de março, foi regulamentada essa lei que já está vigindo em Santa Catarina. A partir da entrada em vigor, claro que desde a regulamentação é recente, tem um pouco mais de um mês, já é possível sentir os efeitos na Serra Catarinense da entrada do vigor dessa lei? Com toda certeza. Nós pudemos justamente devolver ao meio rural de Santa Catarina e também às áreas urbanas, porque no final do ano nós já tínhamos manadas de javalis chegando próximo a áreas urbanas, como aconteceu em Lages, em que eles invadiram uma sede de uma empresa produtora, uma fabricante de cervejas, que ficava a menos de dois quilômetros da área urbana da cidade. E nós já tínhamos a presença do javali. Em outras áreas também, nós tivemos em Curitibanos, no trevo de acesso da cidade, o javali presente. Você imagina um animal desse numa área urbana podendo atingir, atacar crianças, como acontece na Europa, onde os governos estão tendo que pegar dinheiro público para fazer o controle da praga, para poder botar caçador para poder fazer o controle do javali, por conta dos prejuízos que eles causam nas áreas urbanas. E se nós não tivéssemos aprovado essa lei aqui em Santa Catarina, nós estaríamos justamente hoje convivendo com isso por conta da maneira exponencial que o javali se reproduz. Uma javalina dá três crias por ano, pode chegar a 30, 40 leitões num ano a partir de uma javalina. Então, o crescimento exponencial disso é absurdo. E aí você imagina isso como atinge a questão da nossa economia, seja na agricultura, seja na pecuária e também os prejuízos ambientais. Então, o controle, o manejo, a caça do javali é fundamental para que a gente pudesse, era fundamental para que a gente pudesse trazer tranquilidade ao meio rural. Eu estive agora recentemente lá em Urupema, no final de semana, e os produtores rurais vieram nos agradecer pela lei. Então, é isso que faz valer a pena o trabalho que a gente faz aqui na Lesc, com toda a nossa equipe de retaguarda, o jurídico, e com o apoio dos deputados. Passamos por todas as comissões de uma maneira muito rápida, foram 54 dias de tramitação. E depois, garantindo que o governo do estado, que montou um grupo também para justamente avaliar a lei e fazer a melhor regulamentação possível, e você chegar lá na ponta, João, e ver um produtor rural que vem agradecer Lucas, eu já estou sentindo os efeitos porque diminuiu a quantidade de javalis que atacam as minhas lavouras. A minha lavoura de milho já está sendo menos atacada do que estava no ano passado. Por quê? Porque os controladores, que são grandes parceiros dos nossos produtores rurais, os famosos caçadores, eles estão auxiliando nesse processo e fazem isso. Isso é importante que se diga, porque às vezes o pessoal tenta criminalizar esse pessoal, eles fazem isso gratuitamente. Porque, obviamente, tem um compromisso, porque também gostam de fazer esse trabalho e são grandes aliados do meio rural, do homem do campo. Perfeito. Deputado Lucas Neves, nós agradecemos a sua participação. Obrigado, gente. Valeu. Esse foi o Ordem do Dia, o podcast de entrevistas da Lesc. Lembrando que esse programa está disponível no Spotify, no YouTube e nas redes sociais do Parlamento Catarinense. Siga-nos acompanhando e até a próxima. Legenda Adriana Zanotto